Vamos começar já fazendo uma brincadeirinha No final a gente vai ver Falar sobre o anúncio do Beto aqui Mas agora Vamos falar sobre O Rei Fizik Galera, é normal em toda feira Acontecer algum incidente Comigo já aconteceram dois Comigo aconteceram dois Nenhum eu tava almoçando E um atleta Veio tirar satisfação Porque ele não gostou de um comentário meu Só que você não quer ser comentado Você vai posar pra sua mãe e pra sua família Então assim, eu fiz um comentário E o cara foi lá Interromper meu almoço Falar, você falou isso e isso Eu falei, mano, sai daqui E ele, não, sai daqui Não, porque eu era seu fofo Falei, mano, sai fora Você não quer ser comentado? Não sobe no palco Você não quer falar que você perdeu um pênalti? Você é jogador de futebol Não quer que falem que você perdeu um pênalti? Não chuta o pênalti Mas se você errar o pênalti Vai ser falado, velho Ponto final Entendeu? Então eu não entendo O que é que tem na cabeça dos atletas Outra situação Foi que um atleta aí Ele fez umas besteiras Foi mandado embora da empresa Quando eu estava de férias Pra você ter ideia Eu tava na Bahia De boa E ele achou que foi eu Que tinha mandado ele embora Eu vou mandar mensagem E eu tentando segurar o cara Só pra você ter ideia O dono da empresa me ligou Ele falou assim Vou mandar fulano embora Você tem alguma objeção? Falei, não Eu vou falar o que pro dono da empresa? Tenho Quem corre por mim Sou eu mesmo Minha família E o cara fazendo merda pra caramba Quer que a empresa mantenha? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês Adapto Gen Pra você ser mandado embora Adapto Gen Você tem que fazer muita besteira Muita besteira mesmo Então Esse atleta foi no Olímpia passado Na hora que eu vinha passando Eu até ia cumprimentar O cara foi Me deu um esbarrão Assim com o cotovelo E aí eu olhei assim Ele ficou de costas E eu pensei Mano, ele quer que eu brigue com ele Pra dar showzinho E aí eu não vou perder a minha razão Por causa disso E aí infelizmente Eu não sei como aconteceu Não sei como aconteceu Vou ler o que foi colocado Segundo o Reifizic Enquanto ele tirava a foto Esse cara surpreendeu ele Dando um empurrão A umbrada E aí segundo Vou até deixar o Braulio falar Mas ele tá falando isso aí Sobre que recebeu essa umbrada E que deu uma mochilada na cara Ou na cabeça, sei lá Do cara Mas é igual eu falei Eu não gosto dessas paradas aí Porque cada um vai dar a sua versão Sim Né, provavelmente Tem gente desmentindo isso aí Que eu te falei Sim O Fernando Marques deve passar a versão dele Não é possível dele deixar passar Pra ele pelo menos passar Qual é a versão dele Não vou julgar nenhum Nem o outro Eu sei que eu Particularmente O Fernando Marques Sabe que eu discordo Muito de algumas coisas Que ele fala e faz Né E Eu já fiz algumas críticas a ele Só que eu Quando você faz crítica Você tem que entender Que o bagulho não pode ser pessoal Né Sim, sim Porque eu também tenho as minhas falhas Da mesma forma como o Marques Tem falhas na minha opinião Muitas falhas Inclusive De posicionamentos Principalmente Pelo cargo Porque ele já foi no esporte Que eu fui um cara de muita E é ainda De muita relevância Dentro do esporte Infelizmente Esse cena aí Vai tomando a frente Do que ele é Né Um grande profissional Exato Exato A esposa dele conquistou Lá Ganhou categoria Entra sempre muito bem Condicionado E umas coisas Esse daí Apagam Eu acho que ele é Um cara revolucionário No nosso esporte Um dos pioneiros Que às vezes apaga O que ele fez Ele mesmo apaga Não é nenhum Nenhum outro youtuber Que apaga É o cara mesmo Que apaga Algumas coisas Que ele fez Com a própria Com algumas atitudes dele Então é admirável Algumas coisas Que ele fez lá atrás Igual o Marcelo Bela Já fez muita coisa Também pelo esporte Sim, sim Muita coisa Que a galera de hoje Não sabe Não sabe E às vezes vê algo E julga Eu também considero Sendo sincero Não considero O marketing Da Black School Inteligente Para mim Eles tem O ouro na mão Mas no lapida Tem o diamante Melhor dizendo O ouro no caso É fundição Tem o diamante Na mão E não lapida Tem o ouro na mão Mas não faz a fundição Então o ouro não brilha Então Eu não considero Um marketing inteligente Mas apagar O que os caras Já fizeram pelo esporte Não dá Mas Braulio Você me passou Uns comentários Eu queria até Que você abordasse Também sobre isso Lógico Não levando pelo pessoal Que a gente aqui Tá só comentando É gente Você né Eu cheguei aqui Você falou dessa treta E depois eu recebi As mensagens No whatsapp Aqui de algumas pessoas Desmentindo Essa situação Diz que não foi ombrada Foi Foi Peitada Não sei E Não teve mochilada Na cara Coisíssima nenhuma Isso eu Recebi aqui Pelo whatsapp Não gosto de ficar Então não teve mochilada Foi Não teve mochilada Na cara Isso que eu não entendi Como é que você bate Com a mochila Na perna Do cara Sim Entendeu Não entendi Muito bem E isso é ruim Cara Não sei Dá até espaço Para as notícias dessas Porque não muda Não some em nada No esporte Mas as vezes parece Que as pessoas Querem aparecer Do modo negativo De alguma forma Não sei se é Desespero Cara Eu sei Eu sei que É complicado Porque Eu Quando eu tomei Um esbarrão Na Olimpia A primeira coisa Que eu pensei Foi Se eu for revidar Eu vou perder A minha razão Talvez vou tomar Um bom alimento Talvez a galera Não vai entender Porque imagina só As vezes a filmagem Pega só na hora Que eu to fazendo algo Sim Melhor coisa Resolver as coisas De cabeça fria Exato Fora da feira Melhor ainda Fora da feira Porque eu não vou Manchar a imagem Da confedição Com molecagem Eu sou totalmente Contra a briga Eu acho que A galera fala assim Eu sou homem Vamos resolver na mão Homem não resolve na mão não Homem é na diplomacia Você tem algo contra mim Por exemplo Se você chegar pra mim E falar assim Cara você Eu acho que você é um bosta Eu acho que você fala merda Eu vou falar Pô cara desculpe Talvez minha opinião Você não gosta Sim Acabou Acabou Vida que segue Quem quiser Pode vir falar pra mim O que quiser Sua opinião É o seu direito Você não pôr na mão em mim Eu não vou pôr a mão em ninguém Desnecessário Botar a mão É desnecessário Quando você O cara tá lá E você vai lá pôr a mão nele Pra mim isso não é coisa de homem Homem não resolve as coisas No soco Isso é coisa de animal Você se defender Ou revidar o ataque Que você sofreu Até pela natureza Vai lá Vai lá